Sinta esse clima! Entra nessa atmosfera! Alda! Chegamento para fazer o corte! E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Pode clarear para o chute. Está encerrado o primeiro tempo. Muito parelho. Tem um dos dois foi destaque. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo. Na tela da Globo, a partir de agora, para você. Público presente na partida de hoje. 80.113 espectadores. Tentou aprofundar, a bola é boa. Experimentou! Substituição no time do Cruzeiro. Camisa 98. Se eu estiver errado, você e o Júlio me corrijam. Mas na linguagem dos bolheiros, a finalização colhera. É isso mesmo, Pedrinho. Por que colhera? Que eu acho que é aquele formatozinho da colher, né? Aí é aquela batida que faz com a curvinha agora. O juiz olha para o relógio.